Eu meia uma utilidade, esse bom brilho. Ô, Bim, quando você chegou no Japão, velho, era o que você esperava ou você não esperava nada? Era nada, meu filho. Quando você pisou no aeroporto, você achou o que? Meu filho, eu tomei, foi um baque da empreiteira. Eu não vou nem falar muito sobre isso, mas todo mundo que é que nunca tomou, né? É, tomou uma bica. Rapaz, uma coisa que eu falo pra todo mundo. Dá um corte esse, hein? Tomei uma bica da empreiteira. Fui enganado. Só não falar o nome dele. Não, não, eu fui enganado, porque a gente chegou... Antes de vir pra cá, Skype, entrevista com o Chachô, tal, não sei o que. A esposa é professora? Não, eu tomei em escola aqui. Ela vai dar aula na minha escola. Oxê. Falei, ô, demônio, não vai nem ficar em fábrica. Você vai ficar na sua profissão. Chegou lá, meu filho, cadê? Fomos lá na escola lá, as mulheres falaram assim, hein? Tá pegando ninguém aqui, não. Olhei pra mulher e falei, vixi, então... Engana, fomos enganados. Ah, você vai tampar na fábrica de vidro de carro. Se eu falar do que que eu trabalhei, o pessoal já vai saber. Porque no meu vídeo lá bombou, porque eu fiz essa história. Fui tampar na cebolinha. Na cebolinha. Sabe o que é cebolinha, galera? Cebolinha. Cebolinha de comer. Cadê o trampo da fábrica de vidro? Ah, não tem. Tá sem vaga. Você vai pra cebolinha. Eu achei que era peça de casa. Não, cebolinha mesmo. Negui. Tama negui. Tama negui, negui. Rapaz. Aí eu falei, não foi o que tava combinado, não. E eu ia ganhar 1.300 a hora. Sabe quanto que você pagava na cebolinha? 800 ienes a hora. É nada. Por Deus, mano. Aí enganou mesmo. Cheguei aqui, mano. Chegamos já decepcionado, bicho. Chegamos lá. Aí o cara falou assim. O capacho do chatio, né? Que sempre tem uns capachos que falam assim, ó. Vou na prefeitura registrar seu nome lá, da família e tudo aí. Mas eu peguei. Aí eu vi ele falar assim, enquanto o cara assim, ó. O galpão lá. O galpão. Porque por enquanto. Aí eu falei, caramba. Aí eu peguei e falei assim, ó. Aonde que é a fábrica que eu vou trabalhar? Então, rapaz. Por enquanto não tá pegando lá, não. Mas fica uma semaninha lá na cebolinha, lá no galpão. Quando que você veio? Que ano? 2016. Ah, é. Você falou já. Fiquei na cebolinha lá. Não era na plantação. Era num galpão que chegava o snake, né? Com uns pardos desse tamanho. Tinha que mandar numa máquina que cortava a raiz. Tinha a raiz fora. E pegava só. Só caía terra no meu pé. Cheguei no inverno. A gente dava uma bota com as galochas. Caía terra dentro do meu pé, mano. Aí molhado. Ficava aquela lama. Aquele frio, mano. Aquele frio, cara. O frio do Japão nevando lá fora, mano. Meu pé é congelado, velho. O que eu tô fazendo aqui, gente? Não, mano. Tá errado isso aqui. Aí, com 18 dias de Japão, meu amigo que me apresentou a você, o Ricardo, ele tava aqui no Japão. Ele falou assim, mano, eu vou pagar o caminhão pra ir em Saitama te buscar. Você vai vir aqui pra Comaki. Eu não vou ficar mais aí, não. Porque ele era da mesma cidade que a minha lá. Eles eram amigos já. Ele falou assim, você não vai ficar nessa porcaria aí, não. Porque você não é tão pra você, não. Aí eu falei, tá, peguei agora. Eu vou lá falar com a mulher do Saitama, que eu não vou mais ficar aqui, não. Sexta-feira. Eu falei assim, domingo o caminhão vai estar aí da mudança. Eu não tinha nada. Só tinha mala. Eu só tinha mala, mano. Acabei de chegar no Japão. Mala. Cheguei. Aí. Falou assim, ó. Vai vir um caminhão aí. Seis horas da manhã, domingo. Nevando, mano. Só que na sexta eu fui avisar a mulher. A mulher do patrão. Ele falou assim, ó. Vem avisar que eu tô indo embora. Ela falou assim, como assim? Eu falei, vou embora que vocês não cumpriram com o combinado. Que eu ia trabalhar na fábrica de vidros aí e tal. Não, não, não. Mas mês que vem você já ia. Eu falei, não, não vou. Porque a minha esposa também não tá trabalhando. O dinheiro que eu trouxe pro Japão, 170 mil, mano. Eu trouxe. Você veio com a passagem financiada. 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 E sem dinheiro quase, cara. 170 mil eu vim, mano. Com quatro pessoas. Eu, a mulher, dois filhos. Falei assim, ó. Vocês não tão cumprindo. Tô gastando meu dinheiro todinho aqui. E no... Aí eu falei assim, ah, então tá bom. Passa seu e-mail. Nem celular eu tinha ainda. 18 dias de Japão. Eu falei, ó. Dá seu e-mail aí que a gente vai mandar a dívida pra vocês. Que dívida? O apartamento. 18 dias vocês vão estar morando aqui. Vocês vão pagar a despesa de 18 dias. De tudo. Deu 70 mil, mano. Aí eu falei, caramba. Eu vim pra Comac, mano. Oito horas de viagem. Eu com as crianças num caminhãozinho pequeno. Mas e a dívida? Como é que ficou? Eu paguei depois. Ah, você saiu o dinheiro. Eu falei assim, só vou pagar o dia que eu arrumar um emprego. Eu falei pra eles. Só vou pagar o dia que eu arrumar um emprego. Aí eu arrumei a trampa lá em Ogaki. Junto com o Márcio do Crazy Japão TV. Trabalhava junto com ele. Ué, que fita. É. Eu na mesma mesa que eu falei. Mano, eu assisti esses vídeos todo dia. A casa está na minha frente ali. É que ele é tímido, né? Ele é timidão. É, não sei o que eu falei. Aí paguei a passagem, mano. Paguei uma passagem trabalhando. Falei, só vou pagar o dia pra trabalhar. E isso que você falou, você foi enganado. Acontece muito, viu, velho? Muito. Os caras da empreiteira ligam pros caboclo no Brasil, contam uma história. Que é que vai ter emprego, vai ser bom, chega aqui e não tem. Tem nada. Entendeu? Isso que é o foda, velho. E o meu nicho do meu canal do YouTube foi voltado pra isso aí. Gente que tá vindo pro Japão, fica atento com a empreiteira, fica atento com isso aqui. Aí eu comecei a ganhar bastante seguidor por causa disso aí. Ô, o Binho tá falando a verdade, mano. A história real dele. Ele falou, a história que aconteceu comigo, pode ser que com você seja diferente, mas abre o olho, tá? Tem empreiteira que já aconteceu até de eu mostrar. Larga o nego na casa, busca no aeroporto, larga você na sua casa, tipo, na segunda-feira. Fala, ó, quinta-feira, vou passar aqui nove horas te pegar pra fazer entrevista. O cara vai ficar quatro dias, né, no aparte, não sabe sair na rua, não sabe falar, não tem comida, não tem... Verdade. Tem uns que são muito bons, mas tem uns que são, né? Sim. Cara, eu já peguei bastante seguidor meu que veio pro Japão e falou assim, Binho, por caso de você, eu não caí numa roubada. É, mano, porque eu contava a minha vida lá. Minha vida. Aí eu, minha esposa, sentava aqui, ó, vamos contar tudo aqui. Você falou o nome da empreiteira? Não pode. Ah, não falei porque o Márcio do Queijo Japão também falou uma vez. Mas é foda porque aí tem gente que fala, pô, vocês têm que falar pros outros não caírem no golpe, mas se você fala, o cara te processa também. É, aí eu falo em off, falava em off. É, difícil falar em off. Chama lá no privado que eu vou falar pra você em off. O Tanto Márcio falou assim, ó, uma vez ele tomou uma intimação, porque ele falou o nome da empreiteira no vídeo dele, e os caras falaram assim, ó, tira esse vídeo aí, porque se for o nosso nome. Ah, é foda, pensa, o alcance que a gente tem, se eu cheguei o Ivandinho aqui e falar, ó, tal empreiteira não vai não, quer dizer, o cara processa nós, vai não provar. Vai falir a empreiteira, porque o alcance é muito, né? Mas a gente sempre que pode, fala pra tomar cuidado, né? Sim, mano. Ó, inclusive, tem uma família que chegou aqui no Japão, eu posso mandar um salvo pra dizer aqui? Família Sakamoto, Sandrinha, né, Danilo, Sakamoto e Zinho também, foram pra Minokamo. Chegaram lá, cara, um mês sem trabalhar, com a menininha pequena, Kaori, tio, ó, beijo. Sem trabalhar. Ué, não tem ainda emprego. Acabando dinheiro, falei, peraí, vamos pegar o que eu tenho aqui? Tinha umas camas ali, uns negócios que eu fico guardando um monte de coisa, tranqueiraiada. Pra quando chegar alguém, falar, ó, tem doação aí, ó, pra você. Ó, alguém tá doando uma cama, ó, dá pra mim? Eu faço assim, eu pego tudo, eu mesmo, pego e guardo tudo. Pra dar pros outros. É, quando chegar, o pessoal tá apertado, ó, tem uma cama aqui. Eu sempre tive vagonchinha, falei, deixa a vagonchinha, levei lá. Aí, só que graças a Deus, arrumaram um trampo lá em... Onde que era? Esqueci o nome agora. Pra lá, perto de, lá de Shimano, lá. Fondo pra lá, graças a Deus, mano. Arrumado, tudo, deu lá, saiu daqui. Tem que deixar falado, tem muita empreiteira boa, mas também tem muita... Pilandas, tem vergonha. Só pra enfatizar, tem empreiteira boa do nível, um exemplo. Na fábrica onde eu trabalhava antes, né, o pessoal vem e tem que fazer um exame. Você faz um exame de fezes pra poder entrar pra trabalhar. Esse exame demora uma semana pra sair. É, então, pra ficar pronto. Então, você não pode trabalhar. Tem uma empreiteira, uma delas só, né? Você chega, faz o exame, então tem que esperar, ficar sete dias parado. Todo dia, meu querido, o Tantoxa ia lá no Apato, entregava dinheiro pro cara comprar o almoço e a janta. Dois de quinhentos por dia, por pessoa. Olha! Caramba, é, mano. É diferente, né? Ó, consciência, né? Dá pra consciência. Eu vou... Né? Não sai do seu bolso, você não tá trabalhando, você já... Você tá no Apato, né? Então, você não vai passando necessidade. Às vezes, que nem você, trouxe 170 mil, né? É, queremos essa empreiteira aqui, pra nós divulgarmos, né? É, velho. Tinha comente, entendeu? O outro não dá nem satisfação, não leva o cara nem no mercado. Não, não leva. Só que quando a gente chegou, o capacho, eu vou falar capacho do cara, porque parecia um capacho mesmo, mano. Parecia o capanga do cara. Ele levou na prefeitura, fez muita coisa. Ele levou comida pra gente lá, quando a gente chegou do aeroporto. Tinha lá queijinho, quadradinho, pão, tudo. Foi tudo cobrado isso aí, viu? Cobrou tudo. Até o translado lá do aeroporto até o Apato, depois cobrou, porque eu saí antes do tempo. Aí, não adoro. Até as coisas do Apato cobram. O edredom que você cobre, a panela de pressão que você usa, cobram ou não cobram? Cobreu tudo. Cobreu tudo. Até a comida que o cara foi no mercado, que deixou pra gente, achou que era cortesia, cobrou tudo, cara. Eu acho assim, se tá... É o ar que respirou lá dentro. Se tá num acordo, né? Se tá num contrato, ó. Vamos deixar uma bicicleta no valor X. Tá num... Isso, tem que ser falado, né? É, X, X. Ok. Você concordou? Concordou, concordou. Ninguém tem obrigação. Não sei se é o plano da empreiteira. O errado é mentir. É verdade. Que nem, falaram pra você que você ia trabalhar em tal lugar. Nossa. E chegou aqui, já falhou. O cara tem que dar satisfação. Tem que andar direito com as coisas. Sim, a minha esposa nunca pisou nessa escola pra trabalhar. Então não pode. Você é professora sua? Não, você vai trabalhar na minha escola. Ela toda empolgada. A gente nunca nem trabalhou. Tem que ser o mestre justo, né, mano? Falar a verdade, gente. A gente tá saindo do Brasil, deixando a nossa vida lá pra vir pra cá e tomando logo uma pancada dessa aí. O cara fica com trauma. Aí tem gente que vai embora com razão. Fala, o quê? Cheguei, já tomei uma paula dessa aí. Tem gente que eu conheço, velho, que veio pro Japão e ficou, tipo, menos de um ano e voltou pro Brasil pior do que veio. É, cara, essas coisas aí. É verdade. Porque você não acerta o trampo. Eu já vi, já vi, gente. Você não acerta o trampo. Você fala, cara, o que eu tô fazendo nesse país? Eu vim pra ganhar dinheiro, mas eu tô ficando mais endividado do que eu tava. É verdade. Entendeu? Já vi gente com... Na mesma semana vim e voltaram. É, foda. Na mesma semana, hein? Já vi, cara. Parece mentira, mas não é mentira. Em Ogak, eu já vi o cara chegar hoje, na outra semana eu falo, tô indo embora. É, tem uns caras também que não gostam muito de trabalhar também, né? Sim, sim, sim. Não, é que não. Tem uns que, tipo assim, você já sai de lá sabendo que tem que fazer três horas, que tá no contrato. Chega aqui e a pessoa não quer fazer a hora aí. É verdade. É verdade. No Brasil é mordomia, mano. Tem pra sete horinhas em fábrica só. Ah, das seis às duas. Das duas às eras. No Brasil tem muito esse horário. Meu amigo, eu achava lá quando trampava nessa época, eu achava que, nossa, tô cansado. Meu amigo, aqui na trabalha é o dobro desse período. É doze, treze horas. E hoje em dia você tá trabalhando o quê? Hoje em dia eu faço... Você tá em fábrica, além de envelopamento? Não, faz tempo já que eu saí de fábrica já. Eu tô mexendo com envelopamento e faço delivery também, né? Uber Eats. Ah, Uber Eats, né? Eu faço porque é o seguinte, no envelopamento não tem todo dia. Não tem todo dia em envelopamento. Então, o que eu faço? Eu vou pra rua. Eu sou codinha, mano. Sou autônomo. Então, tampo na rua. Tem minha vagunchinha lá. E o... Tem firma aberta, né? Tudo assim certinho. Eu faço meus tampos de carreira. Muitos brasileiros estão fazendo Uber Eats, Amazon, porque você é meio que seu patrão, entre aspas, né? Você tá livre aí na rua, entregando as encomendas, né? Com seu carro, vendo as suas músicas, sabe? E dá um dinheirinho, tipo, né? Mais que fábrica. Dá mais que fábrica. Dá mais que fábrica. Sim. Então, muitos brasileiros estão optando por esse emprego aqui no Japão hoje. Sim. E você tá nessa? Tô nessa. Já fiz mais de... Deu um ano já que eu tô fazendo delivery. Hoje eu tô com livre. E é bom porque você só... Igual esse aí, esse trampo de Uber Eats e entrega coisa da Amazon, você vai o dia que que você quer, não é? Vai o dia que você quer. O Amazon é mais rígido porque se você escolheu lá na grade lá que você quer fazer, pegou aquela encomenda ali, você não pode falhar. É, tem que fazer, né? Eu não faço o Amazon. Eu faço só entrega de delivery, né? Uber Eats, DigiFood, né? A hora de DigiFood, ela acabou aqui, entrou a Volt agora, mas eu faço a Uber. Vou lá em GIF, faço perto de casa. Trampo de boa, mano. Pô, tem dia que você tira mais que o dobro de uma fábrica, cara. Você tá morando aonde em GIF? Eu moro em um lugar aqui, né? E aí, a hora que entra os trampos de envelopamento... Aí eu paro com o envelopamento e só dou... É, para com o delivery e vai... Porque o foco maior é o envelopamento. É. Com certeza, mano. O que eu ganho no envelopamento, eu tenho que tampar dois meses na Uber. Ah, acabei. Todo dia, é, mano. Só que o envelopamento também dá trabalho, dá gasto. É muito caro nos equipamentos, os materiais, né? Galera, o... É um negócio que eu gosto. O Binho, ele é tão violento no trampo dele de envelopamento. Ele já, no Brasil, ele mexia com isso. Ele chegou a envelopar o carro do Alexandre Frota, né? Exatamente. E ele mostrou a foto aqui para nós e ele é profissional mesmo da área e ele... Você vê os stories dele fazendo essa raiz, esse carro vermelho que está no Instagram dele. A gente fica acompanhando os stories. Ele, como é que fala? Solta as maçanetas tudo, solta tudo, entendeu? Não é aquele envelopamento cagado que não coisa, entendeu? Ele solta tudo ali onde tem que soltar para poder o papel entrar dentro, né? As borrachas. Sim. É profissional mesmo, né? É, por isso que eu peço duas semanas. O cliente fala assim, ô, Binho, quanto tempo para envelopar o carro? Duas semanas. Pô, tudo isso? Tudo isso. É detalhado, né? É. Mas por que tudo isso, velho? Porque é o seguinte, envelopamento não é... Não é igual você pegar um chicletinho aqui e colar uma lá desinvinha ali. Não, meu amigo. É o trampo de qualidade. Eu tiro tudo. Desmonto para-choque, retrovisor maçaneta, como você falou. Desmonto tudo. Tudo o que vai soltar, tem que tirar para fazer um acabamento perfeito por dentro. Para quando você montar a peça ali, a pessoa achar que é pintura. Nossa, aqui é pintura, cara. Eu não estou vendo falha ali, não estou vendo... Entendeu? Está queimado o lixo, peço permissão para o dono. Posso lixar? Ah, não pode. Então vai aparecer a parte de baixo que está arranhado, descascado. Não, pode lixar. Você tem intenção de tirar esse envelopamento depois? Não, não tenho. Porque a maioria dos clientes que eu pego é carro que está queimado, pintura. Ainda bem. Por isso que eu gosto de pegar carro aqui no Japão. Porque no Japão, queima muito fácil as pinturas aqui. Pintura de carro que queima muito fácil. Porque aqui... Não tem garagem, né? É, e o inverno aqui é rigoroso, o verão é rigoroso. Então dá aquele choque térmico na lata do carro mesmo, bicho. Então queima mesmo. Toda a minha Prado lá em cima. Então, mano, eu gosto de pegar esses trampos. Mano, de capo e teto. Oh, está tudo deformado. Deixa com o mago aqui que vai fazer uma bruxaria. Fica bom, hein? Nossa, eu lixo tudo, põe lá o bagulho da hora. Lixo na sander, lixo, preparo tudo. Entrega o carro para o cliente de novo, mano. Bota aquele, como é que fala? Aquele... Fibro de carbono. Fibro de carbono. Fibro de carbono. 6D. 6D. Agora eu vou voltar para o 5D. 5D ele é muito parecido com o carbono real, sabe? Brilhante. Em cima da luz ele reflete. E uma época você falou para mim que eu ia envelopar um carro lá. Você falou assim, é melhor esperar esquentar o tempo. Tem essa diferença. No inverno não dá para fazer. Olha, exatamente. Ou se tiver uma câmera que esquenta ali. Como é que é essa? O ambiente tem que estar bem climatizado. 25, 26 graus. Para o adesivo ficar maleável. Porque se você está no inverno, como é um plástico, o envelopamento não é um plástico de PVC. Fica duro, né? Fica duro, ele quebra. Então, perca o material. Então, ele fica muito duro para poder moldar. Então, tem que estar com muito mais calor em cima do adesivo para amolecer. Mas não adianta só esquentar ali. O resto vai estar gelado. Porque, mano, aqui no Japão faz frio demais, mano. Onde eu moro lá, neve até a cintura. Eu vi lá uns vídeos onde você mora lá, mano. O dia que nevou, bandinho. Quatro, o meio das neves. Eu vou falar para você. Deu trabalho para tirar a neve para ele sair. É. Então, eu prefiro... E outra, ninguém aparece para envelopar carro no inverno, mano. Ninguém. Quem é que vai querer envelopar carro? Só chove o dia inteiro neve. Então, é um agradecimento que eu faço já. Porque não dá, mano. Eu vou ter que ter uns estobos gigantes lá dentro, sabe? Mas não adianta que ninguém quer. Ninguém quer. Aí, o que eu vou fazer? Faço outras coisas. Quando chega o verão agora, aí estoura, mano. Aí estoura de gente querendo. Mas se eu não fazer a propaganda também... Quem não é visto, não é lembrado. Se eu não faço a divulgação lá no Facebook, eu não tenho cliente. Porque o pessoal esquece. Aqui é engraçado, cara. Se você não ver aquilo ali, você não vai querer. É assim. Se eu posto um carro vermelho... Todo mundo quer o carro vermelho. Ou eu quero envelopar o meio de vermelho que eu gostaria de ver. Não, mas tem outras cores também, irmão. Me manda aí a foto. Aí eu mando. A pessoa lá quer o que ela vê. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.